O vereador Adriano Coletor Tigrão comemorou a aprovação do projeto que altera regras para aposentadoria pelo Instituto de Previdência do Município, IPMT, que vai viabilizar que cerca de 50 servidores consigam o benefício. Agradecer a todos os vereadores, a todas as comissões que lutaram, correram aí, para a gente colocar a aposentadoria de 50 servidores que estão aguardando. A você, meu amigo, minha amiga, que está querendo aposentar com dignidade, essa casa, 19 vereadores mais o prefeito, fez acontecer. E isso esperamos há anos, né? Muita luta, muita garra, né? O vereador Tigrão, depois de 12 anos, saiu da coleta de lixo para mudar mais uma vez a história do servidor público. Agradecer, prefeito Saldi. Obrigado, cara, por você estar mudando a vida do servidor público. Espero que o servidor coloque agora aí na mente e entenda o que o Saldi vem fazendo. Está devendo um pouco? Sabemos que está. Mas o Saldi está tentando fazer o melhor. E eu tenho certeza, servidor público, que a partir de agora vocês estão sendo respeitados.